A BRUXA RAINA Savatun, a bruxa rainha, deusa da astúcia e das mentiras da colmeia. Após a morte de seu irmão Horus, Savatun se escondeu. Não por medo, claro, mas como estratégia. No maior de seus truques, roubou o nosso recurso mais sagrado. O qual pensamos que ela jamais tocaria. A Luz. 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 Tchau, tchau.